Outra medida muito utilizada, nesse caso uma medida de fluxo, é uma tentativa de olhar lá no passado os fluxos de capitais, sempre lembrando que para o período recente, particularmente dos anos 70 para cá, essas medidas de fluxo são diretamente passíveis de serem obtidas olhando lá para os dados de balanço de pagamentos e está tudo compilado no International Financial Statistics do FMI, mas lá no passado isso não era tão próximo. Então uma forma de olhar é perceber que o resultado em conta corrente, como nós vimos no item 2 do nosso programa, ele nada mais é do que uma medida indireta de fluxo de capitais, ou seja, países que tem déficit em conta corrente, de uma forma ou de outra estão importando capitais e países que tem superávit estão exportando capitais. Então nós partimos das nossas identidades contábeis, lembrando que o produto nacional bruto é o PIB, mas a renda líquida recebida do exterior. Então, por que isso? A diferença entre o nacional e o interno. Nós poderíamos dizer que o produto interno bruto é o produto nacional descontada a renda líquida recebida do exterior, ou a crescida, a depender do resultado. A diferença básica é que o PIB é tudo que eu estou produzindo dentro do país, independentemente da origem dos recursos, e a renda líquida recebida do exterior, que eu pego os dados lá da conta corrente, é o resultado de rendas de trabalho, mas particularmente de rendas financeiras, da propriedade de ativos ou do trabalho realizado fora da economia. Tipicamente, um país avançado, desenvolvido, tem um PNB maior do que o PIB, porque ele recebe rendas líquidas do exterior, porque ele tem mais capital e tecnologia do que os demais países. Ao passo que os países de renda baixa, renda média, países de desenvolvimento emergentes, eles usam mais capital e tecnologia do resto do mundo do que o contrário e pagam por isso. Então eles remetem lucro, juros, dividendos mais do que recebem. De modo que o seu PNB é menor do que o seu PIB. Sempre lembrando que o PIB, nós podemos reescrever essas relações com algumas simplificações. Primeiro vamos olhar o PNB, lembrando sempre que do total da renda bruta de uma economia, uma parte é a renda disponível, outra parte que é do setor privado, a outra parte é a renda do governo, que são os impostos. O que eu faço com a renda disponível? Eu vou consumir ou não vou consumir, ou não consumo é a poupança. Então de uma forma muito simplificada, são todas as relações lá das contas nacionais que vocês viram na disciplina de contabilidade social, ou introdução à economia, ou macroeconomia. Se eu pegar a renda bruta de uma economia, o produto nacional bruto, ou a renda nacional bruta, isso são igualdades contábeis, é importante lembrar isso, do total dessa renda, o produto nacional bruto, ou eu vou consumir, ou eu não vou consumir, quer poupar, eu vou pagar impostos. Então o PNB, o lado esquerdo da nossa equação ali de cima, pode ser colocado como consumo, poupança e impostos. Já o lado direito, nós temos consumo, investimento, gastos do governo, notem que X menos M mais RLRE é o resultado em conta corrente, porque X menos M são exportações menos importações de bens e serviços, e RLRE são as rendas líquidas recebidas do exterior, as rendas brutas recebidas menos as rendas brutas enviadas. E são todos os itens que estão nas contas de rendas, renda primária e renda secundária, na nova terminologia, lá do resultado em conta corrente. Então somando exportações menos importações de bens e serviços e as rendas líquidas, eu tenho o resultado em conta corrente. Então eu posso chegar naquela equação e posso rearranjá-la, naquela equação ali substituindo o 4 em 1. O que é o rearranjo? A forma de rearranjar aqui é resolvida para a conta corrente, levando tudo que não é conta corrente para um lado e para o outro, consumo se corta dos dois lados. Então o resultado em conta corrente equivale a poupança menos investimento, mais impostos menos gastos do governo. Se eu resolver isso para investimento, jogar investimento para o lado esquerdo com sinal positivo e conta corrente para o esquerdo com sinal negativo, nós entendemos que o resultado em conta corrente, o déficit de conta corrente é uma proxy da poupança externa. O que é isso? Numa economia aberta, macroeconomicamente, pelo menos expost, o investimento equivale à poupança doméstica, que é a poupança privada ou a poupança pública, e a poupança externa. Então o resultado em conta corrente aparece por essa lógica como a medida da poupança externa. A partir dessa lógica eu vou olhar os dados. E olhando os dados eu vou me perguntar o seguinte, os déficits em conta corrente eram maiores no passado ou hoje? Se eles eram maiores no passado, é um sinal que eles eram financiados por entrada de capital de alguma forma, empréstimos bancários, aportes de capital, instrumentos de dívida, e aí vocês vão observar que, de fato, lá no padrão internacional os déficits em média das economias que nós tínhamos dados eram maiores das economias deficitárias do que no período contemporâneo, pelo menos até meados dos anos 70, 80, começo dos anos 90. Isso é uma medida indireta de que lá atrás havia grande integração. E também é uma redução desses déficits naquele período de desintegração como nós tínhamos visto naquela hipótese em U. Esse gráfico captura isso, né? Déficits maiores no auge do padrão ouro internacional, o que subentende uma maior entrada de capitais, déficits que caem, e há uma retomada desses déficits dos anos 70 para cá. Se nós viermos para o período mais contemporâneo, os déficits em conta corrente também dos países deficitários tornam-se maior, que é uma medida indireta de entrada de capitais. Hoje nós não precisamos dessas medidas indiretas porque nós temos os fluxos de capitais diretamente observáveis. Agora nós retomamos aquele estudo que nós anteriormente mostramos para vocês do Banco Mundial, tínhamos visto os estoques de capital, agora vamos olhar os fluxos. E aqui é importante diferenciar os fluxos brutos dos líquidos, porque existe a entrada de capital e existe a saída de capital nas economias. Então aqui há uma medida dos fluxos brutos de capital, as médias decenais, para os países de renda média e baixa, para os países de renda média alta, que é onde está o Brasil, e para os países de alta renda. Vocês veem que dos anos 70 para cá, basicamente para todas as categorias de países, os fluxos brutos de capital cresceram bastante com proporção do PIB das economias. Já os dados de fluxos líquidos são um pouquinho diferentes. Para alguns casos há um aumento ao longo do passar do tempo, para outros casos não. Então notem que os fluxos líquidos dos países de renda média e baixa, por exemplo, vem em queda década após década. O que isso está nos sinalizando? Que é uma grande entrada, mas é uma grande saída de capitais desses países também. E isso acontece em vários outros momentos, ao longo desse período de 50 anos, para várias categorias de países. Então isso aqui é importante lembrar que é uma diferença crucial analítica e com desdobramentos macroeconômicos empíricos, quando se observam os fluxos brutos e os fluxos líquidos de capital. Uma terceira medida é uma medida de natureza econométrica, cujo trabalho original foi feita por esses dois economistas, pelo Feldstein e pelo Orioca. Eles fazem esse trabalho para os países mais avançados de alta renda, que já estavam experimentando um processo de liberalização financeira externa, ou seja, de redução de controle de capitais. E eles vão fazer a regressão que vocês estão vendo aí. Eles pegam um investimento doméstico e fazem uma regressão contra a poupança doméstica para estimar aquele beta, que seria o coeficiente de retenção de poupança. Qual é a lógica desse estudo? Se uma economia é mais aberta, os investidores daquela economia têm acesso à poupança externa. E os poupadores daquela economia também têm acesso a investir fora do país. Então se imagina que com o passar do tempo, quando a coisa começa abrindo, lembrando que elas foram se fechando depois dos anos 30, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, se fechando no sentido financeiro, controle de capitais, e a partir do final dos anos 60, dos anos 70, nos países avançados, há uma crescente abertura, a ideia é que com o passar do tempo, esse beta deveria ficar menor. Só que não é isso que se observa. Ou se observa o contrário. Isso se torna um puzzle, um quebra-cabeça na literatura. Porque a ideia é que na medida que a globalização financeira fosse avançando, esse coeficiente de retenção de poupança ia de fato ser menor. Só que ele segue bastante elevado, e mais elevado inclusive, que lá no auge do padrão ouro internacional. Isso pode ter a ver com um outro fenômeno que nós vamos olhar, chamado de viés doméstico. Os investidores, ou os poupadores, o poupador e o investidor preferem aquilo que ele conhece, os ativos domésticos e não os ativos internacionais. Então não há uma diversificação perfeita de portfólio. Vamos olhar um pouquinho para os dados com base nesse trabalho do Alan Taylor. Então vocês, é possível observar por esse gráfico que lá no auge do padrão ouro, em média, esse coeficiente, ele era menor do que no período mais recente. Ele vinha em queda no período recente, dando conta aí daquilo que se esperava, em termos de uma maior correlação entre a poupança doméstica e o investimento doméstico. Portanto, a possibilidade de maior diversificação, de alternativas para poupar e para investir, mas ainda assim, em níveis mais elevados do que no auge do padrão ouro internacional. Então, por esse dado aqui assim, nós não enxergamos exatamente aquela hipótese em U, ou ela é mais frágil. A questão do viés doméstico é algo que aparece muito na análise dos investidores, tanto quem está preocupado com questões teóricas e avaliação empírica das questões teóricas, como quem está na operação de mercado. Porque não acontece uma distribuição perfeita de carteira, que era o que deveria se esperar num contexto de livre concorrência, com investidores racionais, que operam com expectativas racionais, e num ambiente de livre mobilidade de capitais. Vou imaginar que o meu país tem 10% do PIB mundial, ou 10% dos estoques financeiros mundiais, tipicamente a carteira de um investidor do meu país teria 10% de investimentos com ativos do meu país e 90% com ativos do resto do mundo. Só que isso não acontece. E, na verdade, essa distância é muito grande. Isso sugere que a diversificação de carteiras é muito menor. Então, para dar um exemplo numérico, teórico, que é assim, mas só para compreender, voltando, esse meu país tem 10% do estoque de capital, ou 10% da renda, e só que, tipicamente, 50%, 60% ou 70% dos ativos que estão na carteira dos investidores desse país é composta de ativos domésticos e não de ativos internacionais. Então, tem um viés doméstico muito grande. Esses dois trabalhos que estão aqui, esse estudo do FMI de 2019 e o estudo que saiu como Working Paper, depois foi publicado na American Economic Review, da Ellen Ray, do seu coautor, trazem informações não somente de comovimentos de ativos financeiros, mas também da questão do viés, do home bias, do viés doméstico, que é uma coisa que persegue há muito tempo um outro quebra-cabeça, um outro puzzle que nós temos, assim como lá o coeficiente de retenção de poupança do Orioca e do Feldstein. Nada disso cai em prova, vocês não precisam ler esses trabalhos, mas são dois exemplos de vários que vocês poderiam ter de evidência sobre esse assunto.